Olá, crianças! Sejam bem-vindas para a nossa Escola do Futuro, a escola que vai até você. Eu sou a professora Suelene Severo e convido todas para a nossa aula de História. Hoje eu vou trazer um assunto bem importante para aprendermos. Então, são acontecimentos políticos que acontecem na nossa cidade, tá bom? Aqui nós podemos observar a nossa cidade, ou seja, a cidade de Ipojuca, porque a gente sabe que a cidade de Ipojuca, como já aprendemos antes, ela tem um distrito. Aqui eu trago só a visão aérea da cidade de Ipojuca, tá certo? Agora, um dos pontos políticos importantes da nossa cidade é a emancipação política. Em 30 de março de 1846, Ipojuca se tornou um município autônomo e suas terras foram divididas em três distritos. Ipojuca, Ipojuca, sede, Nossa Senhora do Ó e Camela. Lembrando também que tem as praias, não é isso? Então, emancipação política, ou seja, a partir dessa data, Ipojuca teve liberdade de tomar suas próprias decisões. políticas em relação à saúde, à educação, à assistência social, aos cuidados com as crianças. Então, foi a partir de 30 de março, tá certo? E nós já estamos perto, não é isso? Do aniversário da nossa cidade. Asteamento da bandeira também é um acontecimento que, geralmente, quando nós estamos comemorando alguma data cívica, nós podemos hastear a bandeira de Ipojuca, principalmente no dia 30, não é isso? De março, que comemora o aniversário. Também em outras datas cívicas, onde nacional, podemos também fazer o hasteamento da bandeira. A nossa bandeira é linda e maravilhosa. Vamos lá. Aqui é a foto, né? Isso está representando aqui governo municipal. É aqui que são tomadas as decisões, assinados os projetos, as leis pela prefeita. Aqui é onde a prefeita trabalha. Aqui é onde ela dá o expediente, falando com o povo, com as reuniões, com outras pessoas, com os vereadores, com a população. Tá certo? Aqui é a casa da prefeita trabalhar. Olha a nossa aqui, prefeita Sela Salles. Também é um acontecimento político importante na nossa cidade. Porque ela está representando, além de tudo, representar as mulheres e está sendo, ocupando o cargo importante na nossa cidade. Além disso, é a primeira mulher a ser prefeita da nossa cidade. A prefeita atua na prefeitura e deve executar as leis e elaboração de políticas públicas para promover a saúde, a educação, a habitação, o bem-estar e qualidade de vida das pessoas. Olha só que responsabilidade, não é isso? Cuidar da vida das pessoas, do desenvolvimento das pessoas, de verificar as leis corretas para poder a cidade crescer. Então, aqui é a... Os vereadores, eles trabalham, também tem a parte deles. Os vereadores atuam na Câmara Municipal e são eles que propõem, discutem e aprovam as leis a serem aplicadas no município. E fiscalizam o trabalho realizado na cidade pelos prefeitos. Ou seja, o vereador, ele formula a lei, está certo? E a prefeita, ela tem que colocar aquelas leis que eles discutiram, aprovaram, ela tem que botar a lei na prática, praticar, está certo? Exercer aquelas leis. E vamos para a nossa atividade. Conhecemos aí alguns fatos políticos que são muito importantes para a nossa cidade. Agora, pesquise nomes de políticos e pojucanos que você conhece. Políticos que você conhece, pode morar na sua rua, na sua comunidade, pode ser sua família, pode ser os prefeitos que você já conhece. Então, faz uma relação, escreve lá e leva para a escola, né? Porque é um assunto importante você conhecer quem ajudou a nossa cidade a chegar onde estamos. No desenvolvimento, na educação, está certo? Aqui chegamos ao final de mais uma aula. Eu, com certeza, sei que vocês gostaram. Então, bons estudos, boas pesquisas, pede para mamãe, papai que ajudar, está certo? E eu te agradeço pela companhia. Tchau, gente, até a próxima aula.